Indígenas atearam fogo no caminhão e numa colheitadeira que custam mais de 500 mil reais. Indígenas tomaram três armas dos militares e atearam fogo na viatura e ainda agrediram os policiais. Esse passe sobre quem realmente tem direito sobre a terra já dura décadas aqui no mar do nosso país. Os muralistas também avançam para o outro objetivo que é o de invadir e explorar as terras que estão na posse e sendo preservadas pelos povos. Nós, Guarani Kaiowá, nós não temos mais esperança que o governo brasileiro vai resolver para nós. Desde 2012, mais de mil índios foram vítimas de violência no Mato Grosso do Sul. 185 assassinatos e 13 casos de violência sexual. Os garimpeiros fizeram uma emboscada para recuperar uma espingarda que os índios haviam roubado. Dois garimpeiros e cinco hianomames morreram. Os líderes dizem que o problema não aparece nos jornais locais. Enquanto o poder público não toma uma decisão, abre-se espaço para a violência. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo.